11h27, deixa eu falar uma coisa pra você que está nos assistindo na capital e no interior. Quando eu falar isso, você já vai entender qual é o assunto. A selva, meu amigo. A selva vai tremer. Solta aí, Gesiel. Casa cheia. Torcida empolgada. A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. 11 lutas. Combates intensos. Lutas equilibradas. A sexta luta marcou o início do card principal. Com a vitória por nocaute de Elberson Filhão, sob Ramon Flecha. Depois, as mulheres entraram no cage. Melhor para a experiente Maiana Kellen, que venceu Carol Queiroz. Teve também disputa de cinturão na categoria peso galo. Ellington dos Santos finalizou o Thiago Belo. Ranieri Silva, de Goiânia. E o amazonense Mário Israel, protagonizaram a grande luta da noite. Melhor para o campeão do Jungle Fight. Foram mais de quatro horas de lutas e golpes que impressionaram o público. MNA, um esporte que não vence o mais forte. E sim, o guerreiro mais preparado. Rei da Selva Combat 5. Dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. Gostou? 11h29, já está aqui ao meu lado o Joaquim, um dos guerreiros que vão se enfrentar aí, né? Nesse ortógono aqui. Olha, tá bonita essa arte, hein, diretor? Gostei, gostei. O rio do caprichou, hein? Rei da Selva. Como é que tá a preparação, hein, Joaquim? É estreante, estreante. Geralmente treme um pouquinho na base. Não adianta dizer que não treme, porque tem sim aquela expectativa, tem aquele frio na barriga. É, na verdade, o time é mais treme, tem aquele na base, não é só porque a gente tem... Eu sabia que você ia dizer o contrário. Eu falei só pra instigar. Estreante no Rei da Selva, né? Mas, também, o jogo de eventos é vitória, né? E agradecer ao Diogo por a oportunidade. E agradecer também ao Felipe Rego por ter aceito aí a luta e tal. Vai ser uma luta dura. E espero que vença o melhor, porque tanto ele como eu estamos treinando muito forte. E o espetáculo vai ser com os fãs do MMA que vão estar lá assistindo no dia, né? Bacana. Gostei da confiança, você que tá nos acompanhando. Vamos entender melhor como é que é a preparação do Joaquim aqui na tela. Solta aí, Gisele. A preparação tá forte, né? Esperando só o dia. Tô ansioso pra chegar o dia, pra vencer essa luta. E dizer que tá, tem que estar forte, tá muito bom. Bom, o Joaquim, pra essa luta tá vindo muito bem. Tá muito bem treinado, muito bem preparado. Parte psicológica, parte física, parte técnica. É um cara que eu venho moldando há mais de um ano. E ele tá muito focado. Ele tá muito bem pra essa luta. Aí, Felipe Rego, treinando bastante pra gente dar um show lá, beleza? Aí, moçada, do Canos, Petrópolis, Planalto. Então, vamos lá, vamos torcer por mim lá no Rei da Cerva, dia 20 de julho. Beleza? Gostei da desportividade, viu, Joaquim? Gostei. Eu acho que esse é o espírito, sim, da luta. Quando entra ali, claro, tá valendo, sim, uma vitória. Tá valendo um título. O negócio é sério. Mas acho que antes da luta tem que ter esse clima, assim, de parceria. Afinal de contas, vocês são atletas e precisam valorizar-se dessa maneira. É, porque, na verdade, acho que ninguém é inimigo de ninguém no octógono e nem fora. A gente é profissional, assim como todos, em qualquer área de trabalho. Então, acho que, pra mim, não tem esse negócio de rancor, de raiva. Só porque é um adversário, um adversário como outro normal, entendeu? A gente vai lá, que vence o melhor, mas fora de lá, continuamos amigos, continuamos falando, entendeu? E normal. A especialidade tá em cima ou tá embaixo? Tá nos dois. É? Graças a Deus, nos dois. Bem preparado. Tanto no chão como em cima. Preparadíssimo. Bacana, bacana. Esse é o Joaquim, do Mascarinhas Team, que vai tá aí nesse octógono bonito. Coloca no geral aí, Gesiel. Como tá bonita essa arte aí, mostrando o Rei da Selva, 11 horas 32 minutos. Você que tá nos acompanhando, tem mais lutador, tem mais lutador. Coloca de novo aí, Gesiel. Coloca de novo. Só tira quando eu mandar, Gesiel. Isso. Vamos valorizar o trabalho do Rildo Lima. Rildo, que faz aqui esse trabalho bacana. Você está nos acompanhando. São as emoções do Rei da Selva. Todo dia tem duplas diferentes aqui, que vão se enfrentar nesse octógono que você acompanha. Márcia Lasmar, categoria 66 quilos. Aliás, Márcia, você tava curiosa pra saber como se perde tanto peso pra se ajustar na balança, né? Meu filho, olha, Amaral. Eu tô aqui com o Felipe Rego, que disse ele que já perdeu 10 quilos em uma semana. Aí o Felipe chegou aqui, o Diogo tá aqui, daqui a pouco a gente vai conversar. Eu tô com muita fome. Tá tudo bem, Felipe? Tá sim, por enquanto tá sim. Tá comendo pouquíssimo, né? Fora fome, eu acho que tá bem. Tem que bater o peso. Tem que bater o peso. Ele tem que chegar a 66, ele tá com 70 agora, mas estava com 80, ele tá no caminho certo, né? Vai dar tudo certo. Qual é a tua especialidade, Felipe? Hoje é Muay Thai. Eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, mas hoje o que eu mais tô focado é no Muay Thai. Ele já é faixa preta de Jiu-Jitsu, né? Vamos ver se ele tá treinando direitinho. Coloca na tela. Coloca na tela. Tanto em cima quanto embaixo. Então essa é a diferença da minha evolução. Porque antigamente eu vinha mais do boxe e agora eu tô chutando bastante. Então é o risco pra todas as áreas agora. Desde criança eu cresci com isso. Meus pais, minha família toda sempre gostaram de treinar. Então eu já venci nesse mundo, nessa vida. O Felipe, ele tá preparado na parte de trocação. O moleque já troca bem no boxe. A parte de Muay Thai ele manda muito bem. Então a estratégia do Felipe é trocar um pouco, botar pra baixo. Mas se o adversário vir pra trocação, pode ter certeza que vai surgir mais um knockout aí na carreira dele. São seis anos lutando MMA, né Felipe? Isso, seis anos. E a tua estreia também no Rei da Céu. É, a minha estreia no Rei da Céu. Qual é a tua expectativa? Pra mim, no meu modo, não querendo puxar a sardinha pra mim, hein? Mas eu acho que vai ser a melhor luta. Não querendo puxar a brasa pra minha sardinha. Mas eu acho que vai ser a melhor luta dos trocadores, dos caras que tão vindo aí de vitórias. Tanto eu já vi ele lutando, eu vi que ele dá show também. E minhas lutas por si já falam sim. Tá show de bola, olha. Vai ser um show. Até eu tô curiosa pra ver essa luta de perto, viu Amaral? Tava conversando com o Diogo aqui, Marcelagem, mas exatamente sobre o nível desses atletas, entendeu? E o Diogo tava meio que confidenciando que é um nível bastante elevado, nível técnico excepcional. É isso mesmo, Diogo. Exatamente, Amaral. São dois téticos altamente preparados, tanto o Felipe como o Joaquim Polônia. São duas, vamos dizer, dois atletas promissores do estado do Amazonas. E provavelmente eles, eu tenho certeza, não é provavelmente não, eu tenho certeza que vão dar um show no dia 20 de junho na Quarta da Aparecida. Será que eles se garantem comigo? Não, contigo não. Eu também acho que não, viu Gesiel? Eu acho que não se garantem não. Eu tenho certeza disso. Coloca aí, coloca aí que é pra sentir o drama, Gesiel. Tá pronto aí? Quem é que vai encarar? Ai meu Deus! Quem é que vai encarar? Mas não tem, rapaz, não tem. Não, meu filho! Isso aí, Marcelo Asmael, é quando eu atinjo o peso ideal. É, né? Bota o antes aí, bota o antes aí. Gesiel, coloca o antes. Aí é quando eu atinjo... Aí sim, aí sou eu. Jesus! Aí é eu de verdade. Meu Deus do céu! E olha que a roupa, a roupa tá afogada. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você, viu? É brincadeira, olha, deixa eu falar aqui, Marcelo Asmael, isso é uma brincadeira. Eu gosto muito do Rei da Selva e passei a praticar o Muay Thai lá com o professor Nélio Thai. E pra mim tem sido muito gratificante. E eu falo disso aqui como uma luta num processo de disciplina muito importante. Disciplina essa que leva esses atletas ao alto nível. Não é o meu caso. Apesar de ser disciplinado, não sou um atleta de alto nível. Sou um atleta amador. Mas, Amaral... É por isso a brincadeira, viu, Diego? Mas, Amaral, tem uma coisa aqui que eu vi nos dois aqui, que todas as vezes que a gente apresenta as duplas do Rei da Selva, eu vi isso na Maiana também, no intervalo, todo mundo batendo foto junto e tudo. E eu acho interessante essa parte positiva do esporte. Apesar de ser um esporte de luta, apesar de ser um esporte de competição, mas são pessoas com a alma tranquila. Muito, muito, muito legal se a gente ver essa amizade. O teu competidor lá agradecendo. O Joaquim. Agradecendo o Felipe por ter aceitado ali o desafio. Quer dizer, isso é muito bom de se ver. É uma energia legal que fica aqui no estúdio, viu, minha gente? É verdade, realmente... E tu tem isso, Amaral. Ah, é? É. Deixa eu saber na hora que... Dá fé, né? Dentro do octógono eles são adversários, mas fora não. Sempre são cordiais, são amigos, porque ali é um trabalho, como qualquer outro. Então dentro do octógono eles resolvem a diferença, mas fora a vida continua. E isso é pra dar lição pro pessoal de casa, viu? Nada de ficar brigando no meio da rua não, porque o legal mesmo é ser da paz. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tu conversou, falou da parte técnica, mas eu quero saber dos ingressos, meu amigo. Os ingressos estão tendo favor. Inclusive os primeiros lotes, nós disponemos uma carga de ingresso inicial, elas já foram todas vendidas. Certo? Lembrando ao público... Não deixou nenhum aqui pra gente, sortear pro nosso telespectador? Não, esse aí já tá separado. Ah, percebeu, percebeu. Inclusive amanhã nós vamos ter sorteios de ingressos aqui. O público aí de casa pode ficar ligado, porque amanhã vai ter sorteio de ingressos. Então vamos ficar ligados com esses novos atletas. Então vamos fazer assim, viu, Diogo? Vamos começar a fazer a promoção a partir de hoje. Você que tá nos assistindo é fã do MMA, Rei da Selva, faz o seguinte. Manda uma foto pra gente, igual essa minha aí. Coloca aquela minha de verdade ali, Gisele. É de verdade. Sabe, com pose de lutador pra gente. Quem mandar a foto já vai começar a participar, viu? Quem mandar a foto já vai começar a participar da promoção, porque amanhã tem ingresso para o Rei da Selva, meu amigo. Promessa do meu amigo Diogo que tá aqui com a gente, sempre participando, organizador do evento. E a gente deseja sucesso nessa edição, viu, Diogo? Obrigado. Eu que agradeço todo esse apoio que o grupo Ramon Neves Comunicação, através do Tempo, através do Jornal Agora e todos os canais de comunicação, dão o Rei da Selva. Porque os atletas precisam disso, o evento precisa disso. E acima de tudo, o Amazonas, porque uma terra de guerreiros precisa de um evento a altura. É verdade. E tem se consolidado. Marcelo, mas eu deixo com você a missão da encarada tradicional. Vem cá, Joaquim, vem cá, Felipe. Faz a encarada aqui da parada sem se pegar, hein? Vai fechando, vai fechando nos dois. Olha, vem cá comigo aqui. Vai fechando nos dois, meu amigo. Fecha os dois aqui, fecha os dois. Agora faz a encarada dos Vera, como se fosse lá. Vai lá. Show! Muito bem. Tá pensando que o Rei da Selva você acompanha com exclusividade pela tela do SBT, pela TV em Tempo. E claro, aqui no programa Agora você vê e conhece um pouco mais do perfil de cada um desses lutadores. A promoção já está valendo, meu amigo e minha amiga. Fã do MMA, manda aquela foto assim, ó. Aquela foto bacana. Manda para o nosso WhatsApp que já está valendo ingresso para o Rei da Selva. E não é qualquer ingresso. Vou logo lhe avisando que o pessoal que a gente coloca lá dentro fica num lugar muito especial e vê como se fosse assim, Marcelo Asmar, como se fosse de camarote as lutas. Voa o suor na cara da gente, né, Amaral? Como é? A gente está lá tão perto que voa o suor do lutador no rosto da gente. A gente tem que ficar limpando assim. Não precisa mais disso aqui, né? É mais ou menos isso. Eu acho que não precisa mais disso. Amaral, muito carado, Amaral. Pelo amor de Deus. Eu acho que já deu. Eu só quero tirar a minha concentração mesmo, direto. 11h40, você que está aí do outro lado. Vamos lá falar sobre um assunto que tem preocupado muita gente, viu? Em votação apertada, professores da Universidade Federal do Amazonas aprovam a deflagração de mais uma greve, desta vez por tempo indeterminado. E já começa na próxima segunda-feira, dia 15. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Diego Cativo na tela. Olá, Diego. É isso mesmo. Foram 292 votos favoráveis e 271 contrários. Os professores da Universidade Federal do Amazonas decidiram entrar em greve em Assembleia Geral na tarde de ontem. E os votos do interior foram decisíveis, porque dos 292 favoráveis, 184 foram de professores aqui da capital e 108 do interior. Já os 271 votos contrários, 254 foram de professores da capital e apenas 14 do interior. Segundo o presidente dos docentes da Universidade Federal do Amazonas, a greve é por tempo indeterminado. E essa greve vem como resposta a esse desmonte em curso do ensino público nesse país. É realmente muito contraditório que o ano de 2015 se inicie com o lema de pátria educadora e, ao mesmo tempo, temos um corte aí já de mais de 9 bilhões no setor da educação. Após a decisão, a greve já inicia na próxima segunda-feira, 15 de junho. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego Cativa. Amaral, é importante esse comentário aí do entrevistado do Diego, de dizer que o ano começou aí sob um lema, né, o Brasil de pátria educadora. Nós já trouxemos aqui escolas paradas, problemas na nossa educação e agora, mais uma vez, os alunos da UFAM que lutam, suam literalmente a camisa, ficam sentados ali estudando muito, porque passar em uma universidade federal não é fácil, passar em uma universidade pública não é fácil, ralam muito e são aprovados e aí ficam nessa dificuldade que é colar grau e concluir o curso de graduação que, mais uma vez, esses alunos enfrentam aí. Eu fico aqui pensando nessa dificuldade toda que todos esses alunos já passam para poder entrar na universidade e fazer o seu curso de superior e, agora, uma outra dificuldade. São duas lutas que os alunos da UFAM enfrentam. Passar no vestibular, entrar na universidade e sair dela, que é outra dificuldade por causa das greves que são periódicas, Amaral. São 11 horas e 43 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade, falando por um dos nossos canais de comunicação, telefone, e eu vou dar o meu bom dia para quem liga e participa ao vivo com a gente. Alô, bom dia! Bom dia, também, seu Amaral. Bom dia! Com quem eu falo? É, com o seu Marcos, é. Seja bem-vindo ao programa Agora. Qual o motivo da sua ligação, Marcos? A respeito da segurança no bairro do São José 2, que muitos outros colégios estão sabendo que um misto de crianças quer saber se é verdade ou não. A gente vai com medo de mandar as crianças para o colégio, porque estão tomando na rua as crianças. É um avan que está levando as crianças. Entendi. Está todo mundo com medo aí, porque se espalhou essa história, é isso? Exatamente. Ninguém sabe se é verdade ou não. Muito bem, muito bem. Obrigado pela sua ligação, Marcos. E presta atenção, deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que só vive para fazer o mal. Isso é verdade. E aí, começa a espalhar boatos para espalhar também, junto com esses boatos, a sensação de terror nas comunidades. Não existe essa informação. Essa informação é um boato, é um trote, que as pessoas ficam agora com as redes sociais, que é uma ferramenta. A rede social é uma ferramenta excepcional para o uso da comunicação. Eu acredito nisso, tanto é que a gente tem um canal direto que é o nosso número do WhatsApp. Mas tem gente que só usa a rede social para espalhar mentira, para espalhar boato, para espalhar trote, para espalhar aquelas... Aquelas, como é que se diz o nome daquilo lá, Marcelo Asmar, aquelas redes de... Redes social virais, né? São os virais que ficam ali, causando terror. Exatamente, fica espalhando isso. E se a comunidade fica em terror, ah, porque estão levando o menino do São José 2, não deixa mais seu filho ir para aula... Imagine só, né? O transtorno que isso causa a uma família. Não tem nada disso. Isso é conversa fiada. No momento em que acontecem essas coisas, a gente da imprensa fica logo sabendo porque temos as nossas fontes, portanto, aqui a gente diz, fiquem tranquilos. É claro, ficar tranquilo não é deixar de tomar cuidado com o seu filho e com sua filha e deixá-lo sozinho de qualquer maneira. Não é isso. Ficar tranquilo é tomar os cuidados que são necessários, agir de maneira prudente, mas esse negócio da van, do carro preto, do homem do saco, isso não existe, pessoal. Isso é trote. É trote de gente muito mal intencionada que faz isso para levar terror às comunidades. São 11 horas e 45 minutos, você de casa, obrigado pela sua audiência. Ainda nesta edição nós vamos... Agora, isso que eu vou mostrar para você não é trote, não. Coloca a imagem na tela aí. Já tem chegando, já está chegando aí, diretor. Eu pensei que era outra, aquela foto lá que eu lhe pedi, diretor, daquela outra foto. Mas, por enquanto, rapaz, mas a gente faz a promoção aqui, Marcelo Asmar, e o pessoal já leva a sério, olha aí. É rapidinho que começa a chegar a foto aqui da promoção do Rei da Selva. O pessoal já tira aí, já faz aquela pose de lutador. Segura esse lutador aí, diretor. Segura esse lutador aí na tela. 11 e 46. Marcelo Asmar, encara esse aí. Mas não pode bater em homem de óculos. Tem que tirar o... Aí, tira o óculos, volta, pão. Tira o óculos da cara dele e vamos lá. Está chegando. Coloca mais aí, diretor. Coloca mais aí. Esse foi bom, hein? Esse eu gostei. Olha aí o pessoal mandando as fotografias aí para a gente. Olha essa dupla, hein? Olha essa dupla aqui. Essa dupla está de... Olha só que bacana. A criançada assistindo ao programa agora e participando com a gente. Muito obrigado a você que envia imediatamente aquela fotografia, né? Envia imediatamente essa foto para participar da promoção. Todos esses aqui, todos esses já estão participando, hein? Já estão participando. E os pais, é claro, dos curuminhos e das cuniantãs vão levar o ingresso para o Rei da Selva. Nessa edição que promete ter muita luta, luta de alto nível. 11 horas e 47 minutos. Agora sim, Marcia Lasmar está chegando. Tem dica preparada para você. Fique atento, hein? Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Após a menopausa, eu sentia muita dor nos ossos. Minha médica diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Na televisão eu vi uma propaganda calcitran. Comecei a tomar calcitran. Graças a Deus não sinto mais nenhuma dor nos ossos e pratico tudo quanto é esporte, gente. Graças ao calcitran eu sou outra pessoa. Uma pessoa feliz e de bem com a vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia não tome qualquer cálcio. Exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é contigo. Muito bem. Agora há pouco a gente falava, até com a presença do telespectador ao vivo por telefone, sobre essa situação de trote lá na zona leste da capital. Informação que se espalha, boataria que se espalha, mentira que se espalha. Mas essa informação, vou dizer para você, a gente queria que fosse uma inverdade, mas não é. Infelizmente, não é. Trata-se da realidade, realidade dura, difícil da gente entender, mas que infelizmente aconteceu na zona norte da capital. E a protagonista dessa cena pavorosa é esta mulher. Coloca na tela. Esta é a Kimberly Casey, de 19 anos. Ela conseguiu matar o próprio pai com 13 facadas. Depois de amarrá-lo, ainda a gente diz isso, depois de amarrá-lo, ela esfaqueou no pescoço, esfaqueou na região do tórax e até na mão. Agiu dessa maneira, de uma maneira fria. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai trazer informações sobre este caso que choca a todos. Que a gente não imagina que uma filha seja capaz de agir dessa maneira, com extrema violência, com o próprio pai. A gente ainda tem aqui, esse é um momento em que a especializada em homicídios e sequestros aprende em flagrante. Mas durante a chegada da polícia e as investigações, Marcia Lasmar, tem um vídeo que nós vamos mostrar daqui a pouco. Um vídeo que mostra ela apavorada, chorando. Tudo fingimento. No momento em que a polícia trabalhava, na cena do crime, ela foi flagrada chorando. Sabe, fingindo, achando que estava, dizendo que estava sentindo dor pela morte do pai. Tudo conversa fiada. Tudo parte de um plano para tirar a vida do próprio pai. São 11 horas e 50 minutos. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e já já voltamos com informação e destaque de polícia. Tchau. 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 Tchau.